Hora de dica da fábrica dos óculos por aqui e você sabe, não é gente? Comunicando essa empresa já há mais de oito anos, as dicas da fábrica dos óculos são muito quentes e hoje armações de óculos de grau e junto com elas em uma promoção super boa. Então antes de eu mostrar, eu já vou falar da promoção. Durante o mês das mães, você que comprar a lente multifocal Rodenstock ganha um óculos para perto de brinde. É isso aí, ganha de presente um óculos para perto. E também durante esse mês ainda tem a promoção de lentes em dobro Rodenstock e Blue, tá? Então é a hora de aproveitar e fazer seu óculos de grau com esses modelos maravilhosos que a fábrica dos óculos me mandou. É um mais lindo do que o outro, mas eu já fiz aqui o meu top 4 e eu vou mostrar para vocês os que eu amei de paixão. Este aqui eu achei lindo porque ele além de leve, ele tem esse formato sextavado que está super em alta para óculos solares e ó, um óculos leve e super estiloso, não é? O que acharam? Meu top 2, deixa eu mostrar. Este aqui que está na mesma linha daquele outro, só que ele tem essa armação fininha preta e ele é um pouco maior, também super estiloso. Agora eu vou partir para este aqui que é maravilhoso, olhem aqui. Ele é um nude meio metalizado, ó, chiquérrimo, né? E o custo-benefício desses óculos é incrível. Eu tenho aqui também este bordô, ó, que tem uma haste de print animal e a frente dele é em bordô. Então, para aquelas que gostam de óculos com atitude, fora as outras armações que são tão lindas quanto. É só você dar uma chegadinha na fábrica dos óculos que fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant, ou então pedir pela fábrica dos óculos domiciliar na sua casa.